Mas agora você vai conhecer a história de Matheus Segrini, um jovem capixaba que foi aceito na melhor escola de balé do mundo. Confira! E vida de bailarina não é fácil. Aqui na escola Monique Vieira, essa turma de balé clássico, treina cinco vezes por semana, de duas da tarde até as nove da noite. Um treino muito duro, né Monique? É verdade, muito duro. É uma dedicação intensa para chegar onde eles estão chegando. Graças a Deus a gente está muito feliz. E a disciplina do clássico, da dança, ela traz benefícios maravilhosos para a criança, para o adulto, para o adolescente. Então assim, eu digo sempre para eles que treinar é a alma de tudo. Então se dedicar, treinar o tempo todo tem resultado. A vida é assim. E resultado é esse que o Matheus foi aceito. É na Escola Teatral de Bolshoi. Na Escola do Teatro Bolshoi, que tem uma filial em Joinville, Santa Catarina. Então nós fomos com ele para uma audição em julho, dentro do festival que a gente foi, que ele foi também dançar. E dentro de 140 bailarinos, ele ficou entre os seis finais e ganhou uma bolsa para três anos, para formar. Então ele está indo em fevereiro e eu me orgulho muito, porque ele se dedica muito. É um menino muito especial e teve um crescimento muito grande aqui. Tem três anos que ele está comigo. Então é uma dedicação intensa. E o sonho de todo bailarino é ingressar na Escola Teatro de Bolshoi. A instituição mais famosa do mundo de balé, que tem uma sede aqui no Brasil, que fica em Joinville, Santa Catarina. E este sonho se tornou realidade para um capixaba. O Matheus Segrini, que entre 140 alunos, conseguiu uma bolsa para estudar três anos. Tudo bom, Matheus? Tudo ótimo. Qual foi o percurso que você teve que fazer para chegar a essa final, chegar na audição e conseguir passar? Então, eu tive que fazer uma aula de barra, onde vai sendo escolhido as pessoas. Aí depois eu tive uma aula de centro, que é no centro da sala, como o nome diz. E depois eu fui para a avaliação física. E daí sai o resultado à meia-noite e eu fui escolhido. Como é que você recebeu essa notícia? A primeira, a princípio eu nem, sabe, nem caiu, só quando eu liguei para a minha mãe, a gente começou a chorar, aí que caiu a ficha. Foi muito emocionante. Matheus, e conta para a gente, quando e como você se interessou por balé? Bom, desde criança sim que eu pedia a minha mãe para fazer balé. Só que somente aos 10 anos de idade eu consegui. Eu fiz a minha primeira aula de balé, não aqui nessa escola. E depois eu vim para cá e aí eu consegui o meu grande sonho, que era entrar no Bolshoi. Matheus, você tem 16 anos, são 6 anos que você treina, 6 anos se dedicando ao balé. A gente sabe o quanto é difícil, tem que ter muita disciplina e principalmente porque você é homem, você passou por muito preconceito. Como é que você lidou com isso tudo? Bom, infelizmente aqui no Brasil as pessoas não tem muito esse hábito, né, de homem dançar balé, homem só é futebol, essas coisas assim. Mas eu não sofri muito preconceito não, para falar a verdade. Eu acho que foi bem legal, até porque eu consegui bastante coisa, as pessoas sempre me admiraram. Obrigado por ter vindo. Bom, eu queria agradecer a minha mãe, a Deus, a Monique, a todos que me colocaram para frente e que fizeram esse sonho, esse meu sonho ser realizado. Muito obrigado. Parabéns, Matheus, por esse talento e esse dom que Deus te deu e que a escola Mônica Vieira aperfeiçoou ainda mais. E, gente, o Matheus está precisando de patrocínio. Então, você que é empresário, se interessou pela história dele, é só entrar em contato com a mãe, a Marta. O telefone está aí na sua tela.